Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Osmar aqui novamente. Vamos lá ver então algumas formas de zoom que o Filmora pode nos proporcionar. Você quer ver algumas formas de zoom que você pode aplicar em seus vídeos na hora de fazer suas edições? Então fica comigo nesse vídeo até o finalzinho, porque é uma dica bem rápida, tá? O que mais demora é a dica que eu tenho que dar agora, que é o seguinte. Na descrição do vídeo eu vou deixar para você um e-book gratuito sobre vídeo marketing, tá? Então desce lá embaixo se você quiser aprender muito mais sobre vídeo marketing, é de graça. Desce na descrição do vídeo e já baixa para ti, tá? Não tem custo nenhum. Você vai aprender muita coisa legal, tá? Olha só, outra coisa. Ali do lado do botão se inscrever, que eu tenho certeza que se você não é inscrito, você vai clicar ali e vai dar uma força aqui para o canal se inscrevendo. Tem um botão de seja membro. Então se você quiser ter benefícios, benefícios legais, diferenciados de todo mundo, então clica ali para ver as vantagens, tá bom? Vale a pena dar uma conferida. Vamos lá para a tela agora então, pessoal, que eu vou mostrar para você algumas formas de zoom que você pode ter para aplicar aí no seu Filmora. Muito bem, pessoal, Osmar Cola aqui. Uma dica rápida aqui para vocês, então, algumas formas de dar zoom, cortar, dar zoom aí para os vídeos na hora de você fazer as suas edições, tá? Então vamos lá. Eu peguei um vídeo meu aqui, um vídeo que eu fiz aí sobre seja membro, é um vídeo que eu vou lançar no meu YouTube. E vamos pegar aqui, ó, tá? Estou com uma imagem aqui, opa, vou deixar assim, não precisa ficar com a boca aberta, né? Então vamos lá, para nós fazer o vídeo rapidinho. Então eu quero pegar aqui, vamos dar um exemplo aqui, eu quero dar um zoom aqui, ó, e até aqui. De uma forma lenta, pessoal, de uma forma lenta. Como que eu vou fazer? Eu vou clicar em aproximar e aplicar, e aqui abrir um quadradinho aqui, esse quadrado laranja, você vai clicar sobre ele, ele vai ficar verdinho, assim, e você simplesmente vai arrastar, deixando ele grande. Quando você deixa ele grande, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a aproximação bem devagarinho, ele vai dar um zoom bem lento, então, olha só. Vamos dar ok aqui e vamos fazer o teste, olha só. Vamos fazer o teste, então. Então, você pode ver que você, bom, nem percebeu ali praticamente, né? Mas ele deu o zoom, vamos ver aqui novamente. Olha aí. Tá. Deu o zoom aqui, tá, pessoal? Então, assim, ó, aqui eu quero pegar aqui agora, olha só, quanto mais menor o espaço, o zoom fica mais rápido, tá? Ele vai ficar o zoom mais rápido. Olha só, vamos pegar aqui de novo. Vamos pegar aqui o rosto, vamos pegar e vamos mudar aqui, ó, pra tu ver que ele vai fazer um zoom bem rápido, ó. Tá? Então, se eu quisesse dar um zoom, bate e volta, vamos fazer um zoom que ele venha até meu rosto, mas volta. Então, eu tenho que clicar aqui, ó, recortar aqui, pegar essa parte aqui, pessoal. Selecionar, clicar aqui, ó. Clicaria aqui em aproximar e aplicar. E aqui, ó, você vai clicar aqui nesse botão que é pra voltar. Tá? Podem ver que mudou o simbolozinho de voltar aqui, ó. Então, eu dou OK. Vamos ver o resultado agora aqui, ó. Olha só. Então, ele já deu aquela mexida, né? Tu viu que ele foi pra frente e voltou pra trás. Então, pessoal, se eu quisesse dar um zoom, aqui, num canto aqui que tivesse alguma... Aqui, ó, nesse meu dinossaurozinho ali. Vamos dar um exemplo que eu queira dar um zoom ali no meu dinossauro. Então, eu vou clicar aqui e o que eu vou fazer, pessoal? Vou clicar aqui, ó, aproximar e tal. E eu vou pegar e vou marcar ele lá em cima, ó. E vou selecionar ele. O que vai acontecer? A imagem vai começar a filmar aqui em mim e vai terminar lá nele, ó. Vai focar nele. Quer ver? Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Aí, focou ele. Então, se eu quisesse também, podia... Aqui, pra terminar o vídeo, por exemplo, ele ia focar bem nele aqui, ó. Vamos dizer que eu queira focar bem no meu rosto. Tá? Vamos focar aqui no meu rosto. Quero dar um zoom no meu rosto. Então, aqui, ó. Quero dar um zoom aqui no meu rosto, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. E eu quero dar um zoom aqui, ó. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero dar um zoom bem aqui nos meus olhos, praticamente. Vamos dizer aqui, ó. Vira aqui. Nossa, mas que rosto que ficou. Enfim, vamos lá. Então, olha aí. Vamos lá. Vou focar bem nos meus olhos ali agora. Olha aí. A câmera vai indo, vai indo e vai focar lá, ó. Pronto. E aí, ela volta. Mas eu podia fazer o efeito de bumerangue também, de voltar. Olha só. Ficaria legal. Bem rapidinho. Olha aqui, ó. Clica aqui. Clica de novo aqui. Clica aqui, ó, pessoal. Nesse botão aqui no cantinho, ó. Clicou aqui pra voltar. Então, ficaria assim, ó. Ele vai vir até aqui, ó. Quer ver? Não. Aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Olha aí, ó. E volta. Igual como se fizesse um zoom. Ele vai e vem com a câmera mesmo, né? Então, tem uma imensidão de efeitos aqui, de formas de você dar zoom, tá? Aqui, mas eu não vou explicar detalhadamente. É só pra dar uma dicasinha bem rápida pra vocês. Como fazer o zoom, tá? Então, fico por aqui, pessoal. Beleza? Então, é isso aí, né, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E essas formas de zoom te ajudem na hora de você fazer suas edições de vídeo, tá bom? Então, já citei ali no início do vídeo, sobre o vídeo marketing, o e-book gratuito lá na descrição. Então, corre lá. Não custa nada, tá bom? Aguardo vocês já no próximo vídeo, então, com mais dica legal. Até mais. Tchau.